Música Boa noite, Oliveira dos Frechinhos! Faz barulho aí! Que honra que é você participar dessa festa, tá bom? Aqui tá todos vocês. Muito obrigado. Vamos nos divertir. Seu Lua! Mulher macho, sim, senhor! Ei, rapadeira! Que princesa já não for! Ei, paraíba! Mulher macho, sim, senhor! Vem da padeira! Tem um papo que me quebrou! Hoje eu mando um abraço pra ti pequenininho! Eu não vou pra mim! Paraíba macho, linda! Mulher macho, sim, senhor! 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 Mulher macho, sim, senhor! Mulher macho, sim, senhor! Mulher macho, sim, senhor! Hoje eu mando um abraço pra minha Paraíba Que é a minha terra, querida Me deu régua e compasso pra ser quem sou hoje E estar aqui cantando pra vocês Mando também um abraço pra todas nós Destimidas, guerreiras, maravilhosas Enfrentamos a nossa vida com muita batalha E com muita beleza também Mulher e sertanejas arretadas É nóis! Segura! Lá vem Baxiana! Onda! Ouvida é acumado, Sebastiana A dança é chacha na Paraíba Ela vem com uma dança diferente Mulher macho, nem uma varinha Mulher macho, nem uma varinha Mulher macho, nem uma varinha E que tava A, E, I, I, O, U, Y E que tava A, E, I, O, U, Y Ouvida é acumado, Sebastiana Pra dança é chacha na Paraíba Ela vem com uma dança diferente Mulher macho, nem uma varinha Mulher macho, nem uma varinha Mulher macho, nem uma varinha E que tava A, E, I, 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 O, U, Y E que tava A, E, I, I, O, U, Y Já cansada, no meio da brincadeira Dançando fora do compasso Segurei baixinha no meu braço E grito em roque com o revés Assim, já descontourou na gafieira Clickando no meu maçacato E que tava A, E, I, 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 O, U, Y E que tava A, E, I, 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 I E que tava A, E, I, 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 I E aí Cheguei lá fora O Zé do Pés quando se casariou Ele me convidariou pra uma quadrilha, eu marcaria Arcariei uma quadrilha arritmada Com uma tag madrugada, todo mundo com seu papo Alavante, o chão de damara, hariei Que eu decoco pra valer, todo mundo com seu paria Alavante, o chão de damara, hariei Que eu decoco pra valer, todo mundo com seu paria Vem cariei na fecha de casamento Da fiada e pedro-pedro na fazenda, caiu cariá O Zé do Pés quando é muito animado Logo depois de casado, meu filho faz cantar Alavante, o chão de damara, hariei Que eu decoco pra valer, todo mundo com seu paria Alavante, o chão de damara, hariei Que eu decoco pra valer, todo mundo com seu paria O Zé do Pés quando se casariam Ele me convidaria pra um quadrilha e eu marcaria Cariei uma quadrilha e de mar Uma tarde e madrugada, todo mundo com seu paria Alavante, o chão de damara, hariei Que eu decoco pra valer, todo mundo com seu paria Alavante, o chão de damara, hariei Que eu decoco pra valer, todo mundo com seu paria Cariei no fecha de casamento Da fiada e pedro-pedro na fazenda, caiu cariá Todo mundo com seu paria Alavante, o chão de damara, hariei Que eu decoco pra valer, todo mundo com seu paria Alavante, o chão de damara, hariei Que eu decoco pra valer, todo mundo com seu paria Alô, meu Deus, eu te dou pra valer Todo mundo pro seu pariá Alô, meu Deus, eu te dou pra valer Todo mundo pro seu pariá Segura o corpo, palma da mão Vem, segura o corpo, palma da mão Vem comigo, segura o corpo Quero ouvir vocês, vai, segura o corpo Palma da mão, tchau, tchau O quê? Tchau, tchau Mais uma vez, tchau, tchau Vem comigo, menino Ô mamãe, tá na marinha, tá na marinha, tá na marinha O ala coco chegou com a arinha Hoje a festa não vai mais ter fim O ala coco chegou com a arinha Hoje a festa não vai mais ter fim O ala coco chegou com a arinha Hoje a festa não vai mais ter fim Enrale o corpo, palma de coco, me agavada Já tem geninha cansada, já foi xista pra mim O ala coco chegou com a arinha Hoje a festa não vai mais ter fim O ala coco chegou com a arinha Hoje a festa não vai mais ter fim Segura o foco, Lucas, os prazeres Música